Música Pentear a sobrancelha Como sempre, né? Se eu me mexer muito vai cortar minha cabeça, tudo bem Vamos lá, hoje vai ser a primeira vez da Jéssica Olha, com licença eu vou pegar o microfone dela, sabe por quê? Porque eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando Ela tá começando, eu sou mais agitada Fala galera, está começando mais um Fui Verde Graça Por quê, Jéssica? Fui Verde Graça, mas gostoso É isso aí galera, a Jéssica falou Mas vamos ao que interessa, né? Que hoje é o filme Belas e Perseguidas Que conta com a direção de Annie Fletcher É isso mesmo, Jéssica? Que já fez Vestida para Casar, A Proposta e Gigantes de Aço O que mais? Vamos falar um pouquinho do elenco O elenco tem... Fala o nome de Reese Witherspoon Isso aí, Sofia Vergara também E Rob Kaczynski O curioso é que a Sofia é uma atriz colombiana, né? Nós não vemos atrizes colombianas por aí Quer dizer, a única pessoa famosa da Colômbia que eu conheço é... Quem? Shakira A Cooper é uma agente de polícia Ela é filha de um policial também Sim Que já morreu E ela presencia um crime O crime que envolve o marido da Sofia Que é a Daniela no filme E o marido dela é envolvido com o tráfico E ele é morto E ela carrega Ela tem uma missão no filme de proteger a Daniela Que é a Sofia Sim Dos assassinos Dos assassinos Que mataram o seu marido Enfim Alguns policiais também Que não são gente boa E essa missão o tempo todo E acaba numa road trip Assim Opa Elas Naquelas viagens Road trip é legal, hein? Gostei do termo E gostei E assim Sempre que fazia uma road trip Ficou muito, muito legal Comédia, né? É isso É pra ter perseguido Olha Eu achei interessante A atuação da Da Louise Porque é uma coisa diferente, né? Do que ela tem feito Sim É Se você comparar legalmente loira Que ela é uma patricinha E tal Ela não tem nada a ver com a patricinha Mas é aquela coisa que eu te falei Mesmo assim Ela carrega aquela Aquela coisa doce Aquela suavidade Mesmo a proposta do filme Ser Ela ser meio Homemzinho, né? Uhum Mas mesmo assim Ela fica doce, sabe? Entendi O que mais, Jéssica? Já a Sofia Fala, pode falar Em algumas cenas Não me convenceu muito Assim Eu não sei Talvez aquilo fazia parte do papel mesmo É, pode ser Pode ser Pode ser que sim Mas Porque às vezes o papel da atriz É um pouco mais contido, né? É aquela coisa meio assim Não se expressa muito e tal É, algumas expressões faciais dela mesmo Eu não achei É Entendeu? Tá É, você falando disso Me lembrou um pouco a Jennifer Lopes Que é um pouco assim também Eu já vi filmes da Jennifer Lopes Que Ela não me convenceu muito como atriz Ela é uma ótima cantora Tem seus sucessos como cantora Mas com uma atriz Não foi tão bem Pode ser que isso tenha acontecido Com a Sofia também, né? Vamos esperar mais alguns filmes dela Para ver se é isso mesmo Vamos falar um pouco das técnicas do filme agora então A gente pode começar falando Da história do filme Você tinha me falado em off, Jéssica Que a história é bem legal É redondinha, né? Foi isso que você me falou? Foi Acho que foi Isso Às vezes Assim Eu me confundi às vezes um pouco Porque não é o filme que eu estou acostumada a assistir, né? Sim Mas assim Eu gostei Deu para entender direito o que aconteceu Envolvia Envolvia assassinato Envolvia droga Muita coisa assim E deu para entender Afinal deu para entender É O que mais que a gente pode A fotografia do filme Você gostou da fotografia? Achei legal Porque aquela parte do sul dos Estados Unidos Dos Texas Então Aquelas estradas Carros Eu achei muito interessante A trilha sonora Eu achei muito legal Bem country É Bem a Como é que eu vou dizer? Aquela parte do país Isso É O country Parte do país Do Texas Mais ao sul dos Estados Unidos E tem uma parte que a Reese Ela Que o nome dela é Cooper, né? Sim Ela Ela precisa Um sinalzinho de joinha Eu não entendi Joinha Ela Ela Vai trocar de roupa Ela tira a roupa dela De a gente E a Daniela Que é a Sofia Também tira A roupa que ela está E elas trocam de roupas Assim E E ela fica Uma Sabe Uma Cowgirl Assim Ah sim Legal Da fotografia do filme Que é a fotografia Do Texas Da trilha sonora Também Que aí marca nessas roupas Também que elas vestem E tal E uma curiosidade É que Uma música Foi composta justamente Para essas duas Ah legal Eu achei muito legal Aquela cantora Miranda Lambert Ela compôs uma música Para Suafa Crime Para as duas personagens Para a personagem Que junta essa coisa Da De espanhol Com o inglês E E fica muito legal Da cultura mesmo Sabe Muito Muito legal galera Então agora nós vamos Dar a pipoca do filme A pipoca do filme A pipoca do filme A gente pode escolher Entre pequena Média Grande E super Qual vai ser a pipoca do filme Jéssica O que você acha Tempo para Jéssica A pipoca da vila Porque a pergunta Eu acho que é fácil Pergunta que vem aí E vale Um milhão de reais A ideia é ela Pipoca média Pipoca média Grande Você pode escolher O que você quiser Eu acho que média Então vamos hoje De pipoca média Vamos de pipoca média Belas e perseguidas Vai receber uma pipoca média Pode ser que no próximo filme De Rizzi E Sofia Elas ganhem pipoca grande Ou super Ou super Vamos ver Mas eu acho que uma grande Até daria também Não, mas vamos ficar de média Vamos ficar de média Vamos ficar de média Vamos fazer que elas melhorem Para conseguir a grande Ou a super Ou a super E não se esqueça também De ir lá no Youtube Youtube.com Barra TV Unicarioca Se inscreva no nosso canal E curta nossos vídeos Tem um montão de vídeos Como esse Você pode se divertir É isso aí E até o próximo Fui ver de graça É hora de dar tchau É hora de dar tchau Tchau Foi, cara Ai, será que ficou legal? Ficou, pô Ficou, pô E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.